Tito lenha e sobrou no praça, tanto queima como a graça, tanto queima como a graça. Uma vez mais aconteceu, na tarde do dia 8 de setembro, dia do aniversário de São Luís, a procissão dos Oruxás, promovida pela Federação de Umbanda e Cultos Afros do Estado do Maranhão. À frente dessa organização, o vereador Archo de Ogum esteve presente, acompanhou toda a movimentação e seguiu em procissão da Praça Pedro II para a Igreja do Desterro, no bairro do mesmo nome. Esses bons momentos você acompanha a partir de agora no ar. Música 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 Música